E não gastei nada do cartão dele Minha intenção não era roubar E não tinha joia no apartamento Tá, tudo bem Mas foram pra Matinhos? Sim Foram para Paranaguá? Não, a gente foi pra Paranaguá primeiro Depois eu fui pra Matinhos onde minha mãe morava Tá, de Paranaguá pra Matinhos aí? Isso E o carro ficou onde? Perto da rodoviária de Paranaguá Em Paranaguá Tá, e vocês foram como de Paranaguá pra Matinhos? De ônibus De ônibus de linha, vamos dizer assim, normal, é isso? Ônibus E nesse trajeto todo A Juliana tava junto Tava Tava junto Em Matinhos vocês foram pra onde daí? Eu vim pra Curitiba pra me entregar Tá, mas vocês foram pra Matinhos fazer o que? Foram para Paranaguá e depois para Matinhos Com qual finalidade? Minha mãe morava em Matinhos Eu fui lá pra contar pra ela Para Paranaguá eu só fui Eu nem sabia pra onde eu tava indo Só fui Aí chegando em Paranaguá Então lembrou que tinha a mãe Matinhos E foi ali que era a próxima Daí eu liguei pra minha mãe Daí eu falei que tinha que conversar com ela Pra contar o que tinha acontecido Daí eu fui lá E aí contou pra sua mãe? Contei E ela disse o que? Falou pra me voltar e me entregar Ah, e vocês fizeram o que daí? Voltei e me entregar No mesmo dia? Sim Para que eu possa compreender Veja A senhora disse que no dia 25 Foram a casa do seu avô Depois foram num bar Beberam, voltaram Eu na verdade não lembro direito Foi no dia 25 ou no dia 26 Que eu fui na casa do meu avô Entendeu? Não lembro o dia certinho Que aconteceu ali Eu só lembro que ele passou O... A ceia com a gente Acho que é a ceia E depois eu consegui Tá, mas ainda que a senhora não saiba Exatamente se foi 25, 26, né? Mas o fato é que vocês encontraram ele Foram a casa do seu avô num dia Sim No mesmo dia retornaram E no mesmo dia correu a morte Uhum E aí naquele mesmo dia Pegaram e foram até Paranaguá? Foi de madrugada Dei umas duas e pouquinho Mais ou menos De madrugada ou no dia seguinte No caso Até Paranaguá Chegando Na madrugada Na hora ali que ocorreu tudo Ah, já era madrugada Era duas e pouquinho Daí eu peguei o carro dele E fui para Paranaguá Naquela madrugada mesmo? Uhum E depois para Matinhos? Que horário que foi? Para Matinhos eu fui de manhã Com o ônibus Na parte da manhã Uhum E aí no mesmo dia Retornou para Curitiba? No mesmo dia eu retornou E aí a senhora Foi procurar quem ainda? A guarda municipal Do Fazendinho Que foi o guarda municipal Que passou o depoimento aqui hoje Na verdade não foi ele Foi outras pessoas Que me atenderam lá Ele veio depois Porque eles ligaram Que eu acho que era Ele era o responsável Sim, ok Mas a senhora conversou com ele Conversei depois E contou o que Para a guarda municipal? Contei tudo O que eu contei para você agora Toda essa história Foi contada para ele Sim A senhora foi ouvida A respeito desse fato Quantas vezes? Mais cinco vezes Ok Na delegacia foram quantas? Uma só Acho que a hora que eu cheguei Aí teve duas que Eu não lembro Não sei se era A delegacia lá Onde eu fui também Tem a delegacia de homicídios É Essa daí Que é próxima Do cara municipal Da rodoviária Ali, né? 7 de setembro Eu fui uma Na delegacia de homicídios Fui uma Na Uma que tem Na delegacia Não, peraí A outra foi uma audiência Tá Mas nas duas A senhora foi interrogada Às vezes em que a senhora Mesmo contou Deu a sua versão Contou a história Do que aconteceu Eu tive uma Que eu fiz no meu serviço Foram três vezes Eu acho Uma que eu tive No meu serviço Foi por videoconferência Uma que eu fui Dar um depoimento Numa delegacia Acho que é essa Delegacia do BC E a outra foi No mesmo dia Que eu me entreguei Que foi num Que foi onde O guarda municipal Me levou lá Não lembro Em todas as vezes Que a senhora Falou a respeito Desse fato A senhora contou Essa mesma história Que contou aqui hoje Ou não? Sim, eu contei a verdade Em todas as vezes Como é que estava O O O O Paulo Nesse dia? Como assim? Ele estava vestido? Estava sem roupa? Estava Ele estava com roupa Com que roupa Que ele estava? Estava com uma Camiseta de time Uma calça preta Azul Estava uma calça preta E uma Camiseta de time Ele branca Está certo Aí a senhora disse também Que estava passando a mão Estava passando a mão Está em que parte do corpo? Aqui nos seios? É isso? Sim E ele tentava forçar Usando força física Para Ele estava Ele estava em cima dela Mas segurava pelo braço Usava força Para não impedir Que ela se movesse Por exemplo Eu acho que Pelo jeito que ele estava Nela Ela não conseguia se mexer De jeito Mas ela estava Meio dorme No interrogatório em delegacia A senhora falou que Ele tinha 69 anos Estava sem camisa Deitado no sofá Em cima do adolescente Eu não lembrava Eu não lembrava direito Se ele estava com camisa Sem camisa A senhora disse Que ele estava Estava vestido Com camisa E que estava passando a mão A senhora disse Na delegacia Que estava em cima dela Deitado Sim Eu falei agora Também para você Isso foi na delegacia Aí depois Em audiência A senhora foi interrogada Que eu creio que Minha colega A senhora é Michele Uma juíza Isso Michele Isso Michele Foi para a videoconferência Interrogatório A senhora não veio até aqui Não Primeira vez que eu venho Interrogatório A senhora mencionou Que ele queria passar O fio pornográfico Sim Isso aconteceu? Aconteceu Ele chegou a colocar o vídeo? Colocou E por que ele fez isso? Era comum que isso acontecesse? Não Comigo lá não Ele estava encantado Com a Juliana Mas a A única razão Para a senhora Ter se ferido Como a senhora mesmo disse Que 22 facadas Na vítima Foi porque A senhora não se conformou Que ele Passava a mão Não teve outro motivo Não teve outra razão Vocês não tiveram uma discussão Não tinham outro objetivo Eu não tinha o porquê Matar ele Ele era uma pessoa Próxima de mim Entendeu? Ele era padrinho Do meu irmão Meu irmão Hoje tem 3 anos A Juliana Hoje Caique Prestou aqui Alguns depoimentos A senhora tem conhecimento disso No dia de hoje A senhora acompanhou aqui Em relação aos demais A senhora tomou conhecimento Do que Eu não tive contato com ela Eu não tive contato com ela Há muito tempo Desde que ela foi Não sei se está presa Internada Eu não tive mais contato com ela Porque no dia de hoje Porque no dia de hoje Ela aprendeu o que ela quis dizer Mas ouviu o que ela disse Ela falou uma história Sem pé e sem cabeça Que eu nem sei De onde ela tirou E tudo que eu fiz Foi para defender ela E ela Não sei E a que que se deve A essa mudança então Por que que ela Ela falou que não teve Essa história Que foi tudo inventado Ou é por ela ter Descoberto que eu estou Com outra pessoa Ou não sei Mas aí Os remédios que ela está tomando Deve ser também Vocês mantinham Relacionamento? Eu ficava com ela Assim mesmo Mas Não uma coisa muito Fixa, sabe Mas aí agora então Alguns anos depois Aí porque a senhora Está com uma outra pessoa Ela Pode ser que sim Ficou chateada Vamos dizer assim Porque faz tempo Na verdade o nome Que ela falou ali Que eu estava Eu não estou Porque essa menina Faz muito tempo Essa pessoa que ela mencionou Então Ela não gostava Dessa menina E essa pessoa Que ela mencionou Então hoje já não faz Mais parte da sua vida É isso? Não, não Faz uns dois anos Um ano e alguma coisa Mas veja Um ano e alguma coisa Dois anos, né Hoje é dia 1º de julho 2022 Então se for considerar Em dois anos Seria julho Não, não faz dois anos Essa menina Eu separei dela Ela engravidou Teve filho Já o filho dela Deve estar com uns três meses Então deve fazer um ano E alguma coisa Um ano e Uns três meses Está um ano e três meses Que a senhora já não Não tem contato Com essa pessoa Isso Mas e o A audiência que teve Foi em maio 2021 Maio 2021 A audiência em que ela foi ouvida Pela última vez Aqui no caso A Juliana O Caí Mas dessa menina Eu tenho certeza Que não foi por uma audiência Que ela ficou sabendo Até porque na outra Vez que ela falou Eu não vi direito A cara dela Não, não Eu digo assim Veja A senhora disse Que tem um ano e pouco Dois que estão Estão mais com essa pessoa Com a mesma mulher No caso Isso é Como é que é a mulher? Tayla Tayla Com a Tayla Por que que no No outro depoimento Aqui da Juliana Se ela já não gostava Enfim dessa Tayla E não gostava Não aprovava O relacionamento das duas Porque tinha ciúmes Ou porque estava com raiva Enfim Por que que já na outra A audiência Ela não Eu não sei nem como Ela ficou sabendo Porque eu não tenho Contato Eu não tenho contato Com ela Faz muito tempo Desde que ela foi Mesmo Mas de lá pra cá Ou seja De maio Do dia 13 de maio 2021 pra cá A senhora teve contato Com a Juliana Sobre que aconteceu Alguma coisa A família da Juliana Me tem em rede social Pode ter ficado sabendo Por meio dela Tá Você disse também Que você foi para um bar Né? Sim E estavam tomando corote Não No bar Nós tomamos uma cerveja E fomos embora Jogamos três fichas Tá E na casa? Na casa Ele estava tomando corote Ele estava tomando Saque Pinhaque Nas doses Que ele tinha guardado Qual que era o assunto De embriaguez Vocês? Eu não estava bíbada Nada? Não Eu bebi bem pouco Aquele dia Eu bebi só o corote mesmo Porque os outros Eu não gostava muito Eu bebi um pouco De cunhaque Não bebi muito Tá, mas o corote Que é uma garrafinha Que tem o quê? 500ml, é isso? É, pequenininho E a senhora tomou Uma garrafa inteira? Qual foi a quantidade? Eu, a Juliana e o seu Paulo Tomamos Nós três estávamos tomando Tá, mas a senhora Não ficou bêbada Ele sim, é isso? Eles não estavam tão bêbadas A Juliana estava bêbada Deitou para dormir só O Paulo Roberto Ele bebeu sim Não estava totalmente São Mas também não estava Totalmente bêbada Porque ela chegou a mencionar Que ele estava Ele estava caindo de bêbado Ai, mentira É mentira também Ana Paula Da minha parte aqui Caminho para o fim A senhora tem conhecimento Que eu creio que já foi orientada Nesse sentido pelo seu advogado Quem julga aqui não é Não sou eu Não é o juiz de direito Certo? É o conselho de sentença São as pessoas que foram convocadas São na condição de jurados Aqui hoje, certo? A maneira como eles decidem É respondendo a pergunta Quesitos Então, a rigor Tem prejuízo aqui De veicular aqui Uma outra Algum outro quesito A partir do que foi Dito pelo Ministério Público Depois defesa Obrigatoriamente Eu vou ter que questionar eles No primeiro quesito Se o fato aconteceu Ou seja Se a vítima foi esfaqueada E morreu Nesse ponto A senhora concorda Isso Em relação à autoria A senhora também disse Que foi a senhora Sim, sim Então, em relação a esses quesitos Espera-se que Pelo seu discurso Pelo que a senhora colocou aqui Que os jurados respondam sim E aí tem Um terceiro quesito Que a gente chama de genérico Que é o seguinte O jurado absolve o acusado A senhora pede Que o conselho de sentença Responda de que maneira Para absolver a senhora Ou não E por quê? Eu peço para eles Não tem o que falar na verdade Mas eu quero ficar Eu tenho meu serviço Tenho minhas coisas Para me cuidar Eu sei que eu não fiz certo Mas Eu tentei proteger Uma pessoa Que está querendo Só me ferrar Não entendi Proteger uma pessoa Que o quê? Que está tentando me ferrar Que agora quer ferrar a senhora É isso? E por fim Hoje analisando Os fatos Levando em consideração O contexto A atuação da senhora Ou seja A medida que a senhora Adotou para defender Aqui a sua A sua então amiga Aqui a Juliana Foi adequada? Foi proporcional? Não Mas é o que eu Pensei em fazer na hora Eu perdi a minha cabeça Não tem o que fazer A primeira vez Haveria possibilidade Da senhora Por exemplo Agredir ele de outra forma? Ah, eu acho que não Eu estava muito nervosa E eu fiz o que eu tinha que fazer E eu estou aqui Para ser julgada Não para mim Ser uma vítima Eu não entendi O que a senhora disse Eu estou aqui Para me ser julgada Pelo que eu fiz Não para me fazer de vítima Para vocês Pelo o que? Não para eu me fazer de vítima Para vocês Ah, entendi Tá ótimo Bom, eu não tenho mais perguntas O ministério público Obrigado Obrigado Excelência Primeira pergunta Que eu faço Já que você tocou no assunto A senhora sabe Que no processo Tem um laudo Exame alcoólico Da vítima Dizendo que ela tinha Alto nível de álcool No sangue Sim Mesmo assim A senhora insiste Que ela não estava bêbada Não estava Ele era forte Para caramba Para beber Ok Segunda questão Que eu pergunto para a senhora A senhora A senhora chegou a revirar O guarda-roupa dele Para pegar as moedas Que estavam no guarda-roupa? Peguei moedas Mas não estava no guarda-roupa Onde é que estava? Estava na estante da sala Então a versão lá inicial Que vocês falavam No guarda-roupa Nós pegamos as roupas dele E por que pegaram a roupa dele? Porque nós estávamos Cheios de sangue Mas e por que você saiu Com as mesmas roupas Que você entrou E não trocou de roupa? Ela estava pior Por que ela estava pior? Porque ela estava limpando o chão Mas foi você que esfaqueou? Mas ela que limpou o chão Ela me ajudou a limpar Tudo ali Porque eu achei Que ia amenizar um pouco Tudo bem Mas para mim entender Ela limpando o chão Se sujou mais Do que você Esfaqueando a pessoa? Sim Porque ela pegava os negócios Segurava Ela que guardou na mala Lá atrás Entendeu? Doutor É porque ela estava embaixo Ele estava em cima Ela estava embaixo Limpando o sangue Ela não falou Ela que está respondendo Ela falou Porque ela ajudou A limpar o sangue É não Só assim, doutor Minha única preocupação O senhor não vai dizer Como ela responder É não Mas aí justamente A minha única preocupação É o senhor Usar a tua expertise Para induzir o jurado A alguma resposta Só vamos ser leal Só vamos ser leal Lealdade é meu sobrenome Então Lealdade é meu sobrenome Vamos lá Que bom Só seja leal É o ato de defesa dela Não use a tua expertise Para induzir a outra resposta Eu até acho que ela tem o direito De se defender Como bem tem, doutor Eu jamais vou abrir mão disso Porque acima de tudo O que se faz aqui é justiça O senhor não chegou a conversar Com a Juliana não, né? Óbvio que não, doutor Óbvio que não, doutor A não ser que o senhor ache Que eu tenha esse tipo de conduta Ah, então tá bom Vamos lá No bar Quem pagou a bebida do bar? O Paulo Roberto Ué, mas a carteira dele Não estava no carro Como é que ele pegou a carteira? Mas ele anda com o dinheiro dele Ah, anda com o dinheiro Mas sem a carteira Sim A carteira dele estava Os cartões só Ah, entendi Ele deixa a carteira no carro E anda com o dinheiro Sem a carteira Tinha um dinheiro guardado Na carteira dele Que eu usei para pagar a gasolina só Então vamos dizer Foi a única coisa Que eu peguei dele Então tá Então vamos ver se eu entendi Vocês chegaram de carro No apartamento com ele Deixaram o carro na garagem A carteira dele ficou na garagem Aí vocês subiram para o apartamento Foram para o bar Aí no bar Ele coincidentemente Embora sem carteira Tinha dinheiro para pagar a bebida É isso? Mas tem bolso nas calças Não, mas tudo bem Mas o dinheiro não dá em bolso Mas dá para guardar no bolso também Tá Em que momento que você abriu a barriga dele? Nem lembro Bota para mim a imagem Por favor Da família, né? Não O senhor vai botar a imagem Senhores, desculpe Realmente eu preciso Se vocês não quiserem ver as imagens Obrigado Tá bom? Mas é exatamente em homenagem A pessoa que realmente merece homenagem Eu preciso mostrar, ok? Posso para mim as imagens Por favor Doutor Roberto Provimento 14.3 Eu costumo usar o laser Se o senhor quiser Obrigado Obrigado Eu estava muito nervosa Eu seguei na hora que eu estava Acertando ele Provavelmente Não, doutor Só aproveitando Eu volto a insistir Desculpa Não, mas é verdade, doutor Ele ficou há dois dias lá O corpo incha, doutor Isso aqui aconteceu posteriormente Basta um pouquinho de conhecimento De laudonecropsia Não, doutor Não induz a pergunta Doutor O senhor falou que é leal Então seja O laudo fala Dona Dona Ana Que essa ferida Tem 15 centímetros De largura Em que momento A senhora fez essa lesão? Quando estava tentando Defender ela em cima Ou quando já estava no chão caído E você abriu a barriga dele? Quando ele estava no chão já E por que você foi até lá A ponto de fazer isso na barriga? Porque eu não consegui me controlar Eu estava nervosa Ah, estava nervosa Entendeu? Quantas vezes ele pediu Para a senhora parar Antes de chegar nisso? Ah, não sei Não sei Não conto Essa senhora vê o depoimento Que a senhora acha Que seria o correto da sua amiga Ela fala que várias vezes Ele falou Para, está doendo Ele falou E a senhora não parou mesmo assim? Não, porque eu estava cega de raiva Depois de ele cuidar de você Há mais de anos Eu não ia ver ele abusando De uma amiga minha Ficar quieta Abusando de uma amiga sua quieta Quer dizer que ele vale Quer dizer que a vida dele Valia muito menos Do que essa versão Estapa Ford, é isso? Meu Deus do céu Vamos parar por aqui Por aqui, doutor Vamos parar por aqui A partir de agora, Ana Você não responda mais A resposta dele A aversão está parfunda Isso é situação do senhor O senhor tinha que ter um pouco De respeito com os acusados, doutor A posição do Ministério Público É muito mais alta Do que o senhor está fazendo, doutor A partir de agora Ela não responde mais Perguntas do senhor Ela pode se negar Responder a hora que quiser Ela vai se negar Que o senhor não insista Que senão vai ocorrer Em crime de abuso De autoridade Não vou nem insistir, doutor Porque não precisa insistir Eu só estou querendo Que ela tenha se esclarecer Essa situação que não é culpatível Pois é, doutor Mas veja o senhor Esclarecer dizendo Aversão, não sei o que Isso é uma aversão tua, doutor Obrigado Paula Em relação a eventuais Perguntas do Ministério Público Fica em silêncio, é isso? Isso Então está ótimo A gente encerca Para o Ministério Público Doutor Geneves Você tem alguma pergunta Para a defesa? Obrigado, doutor Eu tenho Ana, vamos dar continuidade Ao teu interrogatório Primeiro Essa situação aqui Dessa Desse Desse órgão Quando a senhora saiu Estava dessa forma? Não Em que pese a senhora Ter dado a facada Isso aqui Só para te explicar Isso aqui é perfeitamente possível Porque o corpo Quando fica um dia e pouco Nessa posição Ele incha Isso aqui a senhora não viu Isso aqui é explicado Ele está tentando forçar Uma situação Nem queria ter visto Volta um pouquinho lá Volta um pouquinho lá Volta um pouquinho lá Para mim, por favor Só lá no início Para a gente ver Isso Essa posição aqui Ana, vamos explicar Para o conselho de sentença Como que era a casa Tá? Veja Eu estou entendendo Que a senhora Precurei essa casa Há muito tempo, né? Sim, sim, sim Quanto tempo mais ou menos? Uns três anos Uns três anos A senhora chegou a ficar sozinha Com o senhor Paulo Algumas vezes? Já, sim Diversas vezes? Não Eu sempre levava alguém comigo lá Ah, entendi Mas já aconteceu de eu ficar lá Mas assim, era normal o senhor Paulo Deitar para descansar E você ficar acordada Ou ele ir dormir Falar, fique à vontade Tinha total liberdade na casa Você inclusive tinha Da mesma forma que ele tinha É Inclusive na portaria A senhora tinha acesso, né? Tinha Eu precisava pedir para ninguém Para subir, né? Eu tinha a chave do apartamento A senhora tinha a chave do apartamento A versão da acusação, né? A hipótese acusatória É que isso aconteceu Porque a senhora tentou roubar alguns objetos Algo nesse sentido Eu nunca tive a intenção de roubar ele É Então vamos lá Senão tinha vendido o carro dele Não tinha me entregado Tinha fugido É, eu sei disso Mas vamos por partes, Ana Então, primeiro Em relação ao carro Foi abandonado em Paranaguá É isso? Sabe, Ana Às vezes o advogado fica incomodado, né? Todo o dinheiro fica dentro da carteira? Claro que não Claro que não, né? Eu guardo nos meus bolsos Claro que não Não, mas veja Até agora O senhor estava falando com a Juliana Olha só O senhor chegou para a Juliana E falou bem assim para ela, ó Doutor Aconteceu isso, isso, isso Ela fazia Sim Aconteceu isso, isso Sim Agora Que é na autodefesa dela Eu perguntando para ela Eu não posso fazer? Ah, não, doutor Não, deixa eu trabalhar Com devido respeito O senhor está se apegando Numa única versão Do Kaique Que depois Ele tinha abandonado Durante dois anos Porque a Ana não foi Porque a Ana não foi Não foi visitar ele E depois de saber Que ela está no relacionamento Com a Com a Ana que está aqui Ela muda de versão E o senhor não tem Posso continuar, doutor? Posso continuar? Me garanta a palavra E me garanta a palavra Não, deixa ele, doutor É claro que pode Mas vamos tentar fazer De certa forma Não, eu entendo, doutor Mas veja Sobre a gente não tem Mais intervenções Nesse sentido, né Então A gente formula as perguntas A acusada responde E aí Se a resposta dela For convincente ou não Merecer ou não Credibilidade É uma questão que vai ser avaliada No segundo momento Para os jurados Então Para que a gente não antecipe Aqui uma fase do procedimento Então, doutor Genev Se você tem a palavra Para fazer as perguntas Obrigado, doutor Álvaro Preciso de você de novo Vamos colocar isso no laudo Tá Então, essa aqui É a sala É isso, Ana? Isso Vamos explicar para o conselho de sentença Aqui está pequeno Mais Aonde ficava a cozinha? É Perto do computador ali Do teclado Então, aqui está o computador É isso? A cozinha? Era um corredorzinho A cozinha Era bem pequenininha É correto afirmar que a cozinha estava aqui Isso A cozinha e a lavanderia Era lá no cantinho A cozinha e a lavanderia Isso E aonde vocês estavam jogando? Chieta Baralho Aí onde está o bagulho Aqui tem uma mesa, então É isso? Isso Uma mesa O banheiro Está onde? Tem dois Tinha um que era no quarto dele Que era nos fundos E um que é aí Onde está mais ou menos Será que a gente tem uma outra imagem? Deixa eu Vai, vai Só um minutinho Ele também não estava tão estufado assim, né? Ele não era assim, né? Não Ah, entendi Vai 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 Aqui ficava Ficava Aqui que era a televisão Isso Isso Contou muito bem Você não está aqui para se vitimizar, né? O que é essa mala aqui? Ah, a gente ia limpar lá Sei lá porque Estava com a cabeça quente Limpamos Ah, vai E a gente ia levar a mala junto também Mas nem ia adiantar de nada Então deixamos Hum, entendi Vai Ah, isso Isso aqui Essas Cerveja Isso aqui é do dia ou não? Não Ele sempre deixava ali as latas e as garrafas Para colocar lá embaixo separado Hum Vai, Álvaro, por favor Acabou, né? Nós vamos ter que explorar aquele primeiro lá Aqui é mais Alguma foto Não, lá no primeiro Isso, nós vamos ter que explorar essa foto Isso, é essa Obrigado, Álvaro Então vamos atualizar Aqui é a sala, né? Você estava comentando Aí você falou Tinha dois banheiros Mas onde ficavam os quartos? Um ficava do lado desse sofá-cama aí Aqui, assim Tinha um aparelho E aqui ficava um quarto E tinha o outro Era lá nos fundos Outro nos fundos? É, no final desse corredorzinho Do quarto Do lado desse mesmo quarto aí Ah, tá Os dois quartos Do lado a lado E o banheiro? Um aqui e outro no último quarto Tá, mas aqui é onde? Aí é onde você está Aqui mesmo O banheiro ficava próximo da sala? Sim Bem próximo Hum, entendi E o que a senhora está afirmando É que a Juliana estava deitada nesse sofá? Isso A senhora chegou a mexer Tirar o corpo de um lugar E colocar em outro Puxar depois Ele caiu no chão só Eu só limpei em volta Ele só empurrou Então ele estava aqui A senhora começou a iniciar as facadas aqui E ele caiu pro lado É isso? Isso A Juliana, no depoimento dela anterior Ela disse que o primeiro O primeiro, a facada foi Perto do Do ombro e do pescoço É, eu lembro que foi nessa região Mas na parte de trás Nas costas Então não Se acertaram as costas É Tá E aí ele começou a sangrar É isso? Juliana estava Com muito mais sangue Porque estava embaixo Na verdade A hora que eu comecei A dar as facadas nele Ela estava embaixo dele Ela estava embaixo ainda dele Ela saiu Ela ficou perto da porta E olhando pra mim E realmente Sabe É uma coisa assim Que Toma atenção da gente Por que 21 facadas? Você até falou 22 Que você viu no laudo Mas eu acho que Eu que faltei Com essa informação contigo Foi 21 É O por que 21 facadas? Poderia dar 5 6 Repelia A injusta agressão também Ah, eu não consegui me controlar O que você viu Quando você saiu assim Você entrou no banheiro Você estava ouvindo O que você ouviu primeiro? Eu escutei a Juliana Pedindo pra me ajudar Ela saiu E daí a hora que eu ouvi Eu não me controlei Entendi E quando você viu Você viu essa cena? Eu vi ele passando a mão Dentro da blusa dela E eu nunca tinha acreditado E eu fiquei com raiva Porque eu não acreditava nela Pois é Porque tem umas Informações nos autos Inclusive da Juliana Que ela já tinha avisado isso Que ele já tinha mexido com ela Ela chegou a avisar você? Sim Ela falou pra mim Mas eu não acreditei não Você chegou a defender ele, é isso? Sim, eu defendi ele Porque ele era mais Próximo de mim Do que ela, no caso Ele era mais próximo Do que a própria Juliana? Próximo da minha família A Juliana frequentava Minha casa sim Com frequência Mas Da minha família Ela não era tão próxima Era próxima minha Você chegou a brigar com ela Ficou um tempo Sem se falar com ela, é isso? Sim, tinha um tempo Sem conversar com ela E quando os fatos A gente conversava Só que bem Pouco Nunca foi a mesma coisa Entendi E quando os fatos aconteceram Vocês estavam se reaproximando? Sim Entendi Ela narra que dessa situação Onde ele mexeu com ela Aconteceu duas vezes Uma na própria casa dele E a outra Num restaurante Geralmente, lógico Quando alguém Quando não tinha ninguém Foi isso que ela contou pra você? É, foi Na verdade Eu acho que não era bem Um restaurante Mas foi em algum lugar Eu não lembro direito Você e o senhor Paulo Eram bem próximos, é isso? Saíam beber junto Sim Nós iam pra bar Você viu que hoje Foi dito que você gostava de bar Mas ele não, né? Eu ouvi Ele sempre falava a mesma coisa Mas ele não é do convívio Do pai dele Entendi Ele frequentava o bar Junto com a senhora E não tem problema algum Deixa bem claro, né? Entendi Inclusive, a senhora Chegou a me confidenciar Que ele foi numa pagada gay Com a senhora Foi Ele ia nos encontros Comigo Entendi Também tem informação Nos autos Enfim Eu também não vejo Problema algum nisso Tá sendo colocado Mas Que ele pagava Mulheres pra programa Sim Eu levei amigas Minhas pra ele Ah, você Inclusive ajudava Ele Sim Amigas tuas A troco de dinheiro Faziam sexo com ele Sim E sobre as namoradas dele Ele confidenciava com a senhora Como é que era? Eu conheci uma delas Até ele conheceu ela Meio que por mim Ele foi pra praia Uma vez junto com essa menina E eu Que eu saiba Ele se enrolou com ela Ela morou um tempo com ele Quando completou 18 anos Ela foi embora Na casa dele Chegou a morar um tempo com ele Ela morou um tempo com ele De muito tempo Pouco tempo Você tem noção? Eu não sei Porque a gente se afastou Deles Não entendi Quando ele teve esse relacionamento Você se afastou Com eles? Não, não faz tempo Por quê? Porque é chato, né? Ter amizade com alguém Que tem um relacionamento E ambos eram Meus amigos Ah, ambos Você que chegou A aproximar eles? Na verdade Ela não era tão minha amiga Era minha conhecida Aí, sim Mas quando ela foi morar com ele Ela tinha 17 anos Com 18 Ela foi embora Essa nós estamos falando Da Nicole, né? Essa é a Nicole Você viu que o Marlon Ele falou de um outro relacionamento De uma mulher Um pouco mais velha, né? Você está sabendo disso? Não A única que eu sabia Que era um pouco mais velha Que ele se relacionava Era uma japonesa Ela que eu não sabia o nome Mas ela era casada Jéssica? Não, a Jéssica é outra A Jéssica era outra ainda Mas assim, para a gente resumir Essa situação Ele era um senhor de idade Mas tinha uma vida sexual ativa Provavelmente Porque ele vivia saindo Com as meninas Gostava de meninas mais novas Meninas mais novas E era um bom senhor, né? Um bom amigo da senhora Era A gente se dava super bem Ele ajudava, é verdade? Essa parte que ele ajudava A família mesmo? Não, ele não ajudava a minha família Eu e minha mãe A gente limpava o apartamento dele E ele pagava A gente foi limpar o apartamento Não que ele ajudava a minha família Ele conhecia a tua mãe A tua mãe está aqui, né? Sim A tua mãe está aqui Sim Inclusive já falou Uma bobagem para ela também Entendi Então ele frequentava A casa da senhora Conhecia a tua mãe Sim E era padrinho do teu filho Do meu irmão Do teu irmão Desculpa Padrinho do meu irmão Deixa eu lhe perguntar Fora essa situação Que a gente está esclarecendo agora Você tinha algum motivo para matar ele? Não Se você quisesse matar ele Você tinha outras possibilidades de matar ele? Eu não ia matar ele E sair de cara numa câmera, né? Se eu fosse matar ele com a intenção mesmo Eu tinha matado em outro lugar Andava com ele A senhora afirmou que, inclusive, tinha a senha do cartão Chegou a verificar se, assim, alguém foi ver a conta? Se tinha alguma coisa? Você chegou a tirar dinheiro? Não, eu não mexi no cartão dele O que você fez com o dinheiro que estava na carteira dele? Na carteira, eu tinha bem pouco Eu acho que eram em 100 reais Eu gastei, coloquei gasolina só Para mim ir para lá Entendi Depois de Cinco depoimentos A Juliana vem agora e fala isso aqui para a senhora, né? Quando a senhora fala para o juiz Eu não entendi nada Não é que você não entendeu o que estava ouvindo, né? O que ele estava falando Você não entendeu o contexto Não entendi a versão que ela deu agora Quanto tempo você está sem falar com ela? Desde que ela foi presa Não sei quanto tempo ela está 2, 2 e 6 ela falou Mas, assim, chegou a ajudar ela dentro do cárcere Ele mandou sacola Não Perdeu o contato total? Não falei com ela mais Até porque eu achava que eu não podia ter contato com ela Esses tempos atrás eu conversei com a tia dela E mandei 50 reais para ela Que ela me pediu só Mas não fiquei sabendo de nada sobre ela Ela só tinha comentado comigo Que a Juliana estava tomando remédio controlado E estava bem doidona Tomando remédio controlado? A tia falou isso? Sim Tem informação nos autos, inclusive Que ela estava em estado de depressão Sim A tia dela comentou isso com a senhora também? Ela só comentou que ela estava Estava variada, eu acho Não sei E estava tomando remédio controlado E daí, em uma da Uma audiência que eu tive Que foi por videoconferência Ela apareceu falando Bem calma, assim Parecia que estava dopada de remédio mesmo E foi a última vez que eu vi ela Daí foi nessa audiência Entendi Em relação à família Mais do que está sendo julgado É o fato É a senhora É A senhora cometeu algum outro crime Na vida? Não Traficava droga Pega arma Sai a assaltar Não Questão de droga A tua vida está sendo colocada em xeque hoje É o momento mais importante da tua vida A senhora vai chegar a usar droga Usa droga Eu já usei Sim Mas era coisa momentânea de eu olhar ali Hoje em dia eu não uso nada Hoje em dia, como que é a tua vida? Eu trabalho, vou pra casa Trabalho, vou pra casa Você está num outro relacionamento, né? Sim Como que é o nome dela? Bianca Bianca, está aqui presente também? Sim A tua educação familiar Como é que foi? Você passou necessidade? Como que foi, assim, desde que você nasceu? Como que é? A gente tem curiosidade pra saber, né? Nunca passei necessidade A gente se dá super bem, sempre Você sempre teve o apoio familiar da mãe, do pai? Sim, sim, pra tudo Qualquer coisa ele sempre me... O doutor perguntou pra senhora Que realmente é uma característica marcando esse processo Todas as vezes que você foi ouvida Você falou a mesma coisa Você nunca mudou versão nenhuma Nunca, sabe? Há gritantes, conflitos Algo nesse sentido A senhora está na iminência de ser presa E pegar uma cana severa, né? Sim Eu tenho consciência do que eu fiz Tem consciência disso, né? Sim E o que estão te acusando agora É que a senhora matou pra roubar Matou pra roubar Não era nem pra estar aqui, então Porque se matou pra roubar Não era pra estar no tribunal do júri Eu devia ter fugido, então Pois é Esse ato de se entregar Como é que foi? Porque realmente é uma coisa que chama atenção Eu confesso que eu nunca vi E olha que eu já estou calejado nesse plenário Como é que foi essa 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 De se entregar Essa intenção tua Eu acho que da mesma forma que eu Tive peito pra fazer Eu tinha que ter peito pra sumir também, entendeu? Eu não preciso fugir de ninguém O que foi a orientação da tua mãe? Ela falou pra eu me entregar Vai lá e se entregue, né? Responda pelos seus atos, é isso? Sim E eu voltei e fiz isso Entendi É lógico que longe de querer depreciar alguém Pelo amor de Deus, né? Eu nem gosto disso Mas você tem, sabe, da história de vida da Juliana? Não Eu sei meio por cima Só que os pais dela são usuários Moram na rua A única coisa que eu sabia sobre eles Tem informação no processo que a mãe dela é viciada em crack Sim, ela mora nas ruas do centro E que ela nunca se aceitou homossexual Agora, recente, que se aceitou Tem ciência disso? Eu acho que não Ela nunca comentou sobre isso, sabe? Ela sempre foi bem... A não ser que a família não aceitava ela Mas pra mim ela nunca comentou Ela, ainda que tendente a te sacanear, né? Se é nesse sentido Mas ela afirmou mesmo Que ela saía de casa e passava semanas na casa da senhora Sim, ela sempre ia na minha casa Inclusive a avó dela, né? Porque a mãe não A mãe estava na rua A avó dela saiu procurar ela E fizeram um boletim de ocorrência por desaparecimento A senhora tem ciência disso? Não sabia também É, está nos autos E a tia dela, o ano novo eu passei com ela também O Natal No dia que a Juliana foi lá pra casa comigo Eu estava na casa da tia da Juliana O Natal Teve uma grande contradição aqui, né? O Natal A ceia de Natal, né? O ato mais sagrado do Natal O Paulo estava onde? Estava lá em casa, né? Açamos uma carne, né? Fizemos um churrasquinho na minha casa Na minha família Acho que a minha mãe não estava no dia Só porque ela morava lá em Matinho E teu pai? Essa história toda? Meu pai estava junto Teu pai também presente na tua vida? Sim Teu pai sabe o que está acontecendo aqui? Sabe Sabe o que está sendo julgado? Sabe, só que ele está trabalhando Por isso que ele não veio Finalizando, então Primeiro Você Se quisesse matar Você tinha outra razão pra matar? Outro contexto pra matar? Algo contra ele? Não tinha nada contra ele Depois Você queria matar ele Ou você queria defender a Juliana? Eu queria defender a Juliana Esse número excessivo Pelo que aconteceu Pelo que aconteceu Não teria estragado a minha vida desse jeito Você estragou a tua vida mesmo Esse número Essa número Você sabia o que estava acontecendo? Você chegou assim Não a contar Mas saber Quanto De facada Eu lembrava que foi bastante Se eu não lembrava a quantidade E eu ceguei Não consegui prestar Muito bem atenção Não sei explicar É, mas aí vão usar contra a senhora O fato da senhora ter saído Depois Da casa dele Demonstrando uma certa tranquilidade O que aconteceu? Não sei Por dentro eu estava explodindo É claro, mas Eu não vou ficar mostrando pra todo mundo Que eu não estou bem Ninguém precisa saber o jeito que eu estou Eu percebi uma particularidade da senhora Sempre que a senhora fica muito nervosa A senhora começa a rir, né? Eu dou risada Dou muita risada Se eu estou nervosa, eu rio Mas não choro Na frente de ninguém Tem planos de vida? Como assim? Planos de vida com a Bianca Planos de vida com a Talban Ah, eu tenho Tenho vários planos Bom, não sei se eu vou conseguir realizar agora Mas eu tenho Não confio no certo aposto da justiça Você tem mais alguma coisa pra falar pra eles? São eles que vão te julgar, tá? É, eu falei o que eu tinha que falar Não está querendo se vitimizar, né? Não está querendo piedade só, né? Doutor, eu estou satisfeito Obrigado, doutor No conselho de sentença, alguma pergunta? Não? Então a gente encerra Pede ele, por favor Não, só dá cinco minutinhos Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto